Naobert, bem-vindo de volta ao Gregário Cycling, eu sou Álvaro Pacheco, tivemos juntos na primeira edição do Letape Rio ano passado, você contando a sua história de ciclista, depois até no especial da relação com o vôlei. E ano passado você planejava fazer o circuito curto e acabou se animando no meio da prova e foi pro logo, passou direto ali na chegada e vou emendar. Como é que estar com vocês de novo, amigos do Gregário Cycling? Pois é, como você bem disse, ano passado eu não tinha conseguido treinar muito por causa de um problema na coluna que eu tive, eu fiquei pelo menos umas duas semanas parado e falei, vou me inscrever no curto. Mas quando eu cheguei lá na hora da inscrição e me empolguei, me motivei e acabei indo pro longo, foi uma prova ótima, porque é uma prova que tem tudo a ver comigo por conta do grande espaço, do grande período que você fica pedalando no plano, tem muito mais a ver comigo do que com subida. Mas esse ano eu me inscrevi no curto e curioso assim, que esse ano eu estou muito mais bem preparado do que ano passado, mas eu resolvi e não vou mudar de ideia, vou pro curto mesmo, porque eu fiz os treinamentos todos em função do trajeto mais curto e também porque provas longas, eu já cheguei à conclusão com os problemas físicos que eu tenho, que são sequelas de que o voleibol me trouxe, provas mais curtas vão ser inclusive melhores pro meu rendimento. Então esse ano eu vou de curto, já estou com a estratégia toda montada pra poder fazer. E a ideia aqui é compartilhar com quem vai ter a primeira experiência ou até quem já teve e quer ouvir a tua sabedoria, como se divertir, porque largou no amanhecer ali do aterro, na Baía de Guanabara, e vai fazendo a orla até que chega num percurso que normalmente não dá pra fazer, que é fazer a contramão ali do canal, então tem umas curvas para prestar atenção. Conta aqui pra gente a experiência que você sentiu ano passado e que conselhos você dá pra quem está fazendo pela primeira vez ou até quer melhorar seu tempo. Pois é, acho que há diversos tipos de competidores, né? Tem aqueles que vão pra ganhar prova, tem aqueles que querem competir com os próprios tempos do ano passado, quer dizer, competem consigo mesmos, digamos assim, mas tem diversas formas de entrar, de abordar essa competição. No meu caso, assim, que eu observei que ano passado a primeira parte que sai da Marina da Glória até o pé da subida pra vista chinesa ali, é um trajeto ali, é plano, totalmente, um trajeto muito bonito, e quando você sai que você está descansado, se torna um trajeto muito divertido, muito gostoso de se fazer. Eu até brinquei com os meus amigos, com o pessoal da prova, falei, cara, eu nunca senti tanta emoção pedalando como naquele período, naquele trajeto ali, porque ano passado eu fiz o percurso longo, saí com elite, né? Mesmo sem fazer parte dessa elite, eu saí com a elite e consegui sobreviver ao pelote grande, mas fortíssimo, que estava, quer dizer, eles adotaram um ritmo muito forte já desde o início, e eu nunca tinha tido essa experiência de pedalar com muita gente num pelote desse tamanho. Acabou que eu consegui sobreviver, conseguir ir junto com esse pessoal até o início da subida. Quando começou a subir aí não teve jeito, eu fiquei pra trás porque o cara de 100 quilos não tem jeito. Mas aquele início foi muito legal, cara, porque ali eu vi realmente o poder de um pelotão, né? Porque mesmo sem fazer tanta força assim, só na habilidade, na atenção e na técnica, consegui pedalar em velocidades altas, né? Foi sempre ali acima de 45, alguns momentos 50, 55 km por hora no pelote e consegui imprimir um bom ritmo. Foi bem divertido. Agora, tem um trecho que é técnico e demanda atenção, mas que eu achei muito divertido e feliz da organização da prova, que é quando você sai da orla do Leblon, faz a contramão ali do canal e passa embaixo ali do planetário. Aquele serpenteado ali é delicioso de fazer. Tem que prestar atenção, mas não tem nenhuma curva realmente perigosa, mas é um percurso que você vem rápido e você pode acompanhar o pelotão e ter essa diversão de um pelotão rápido num lugar que tem uma técnica. É, mas foi o que você falou. É necessário que a gente tenha muita atenção ali, porque afunila, né? A gente sai ali da Marina da Glória, pista larga, praia de Copacabana, na pista próxima dos prédios, né? Não é aquela pista lá mais próxima da praia, que tem um espaço grande ali. Já ali no final de Copacabana, a gente tem que prestar atenção, porque aquele trecho ali, final de Copacabana, que a gente cruza ali, entra na Nossa Senhora de Copacabana, só um trechinho, e ali tem a Francisco Otaviano, né? Que é a rua que liga Ipanema, a Copacabana, a gente pega na contramão também, ali já dá uma estreitada. E aí depois a gente vai Ipanema, Leblon, na pista perto da praia, um pouquinho mais estreita, mas até ali tá tudo sob controle, tudo tranquilo. Quando chega lá no final do Leblon, é necessário bastante atenção, porque foi o que você falou. Dá pra fazer de forma veloz, de forma bem dinâmica, mas é necessário que se tenha atenção, se posicione bem, porque ali afunila, ali a gente começa a dividir. Ali começa a dividir, né? Quem vai forte, quem vai um pouquinho menos forte, não pode vacilar não, porque se vacilar ali, cai. E o lugar icônico do Rio de Janeiro, que é a vista e mesa, que é o pico da prova pro percurso curto. Você que mora no Rio e que frequenta tanto vista quanto mesa, que estratégia você recomenda, porque ela tem diferentes inclinações. Então, que sugestões você dá de marcas visuais pra quem vai fazer e pra fazer se divertindo? Até porque na prova tem o desafio que ela tá dividida, né? Então você não tem a pista inteira pra você. Exato. Você foi muito feliz. Ah, subida da vista até a mesa e tal. É uma subida uniforme. Não é. Há diferentes tipos de inclinação e dá pra gente marcar direitinho alguns trechos que são mais íngremes e outros que são um pouquinho mais planos. Então, assim, o desafio do rei e rainha, não é isso? O desafio da mesa? Qual que é o nome? Rei e rainha da montanha, né? Rei e rainha da montanha ali. Se foi igual no passado, e acho que é, vai ser bem no... O início é bem ali na guarita. E quem tá acostumado aqui a pedalar no Rio, tem uma guarita, ali começa o desafio. Mas a subida começa um pouquinho antes, começa um pouquinho antes. A gente vai contornando ali o Jardim Botânico. E ali, logo... Quem conhece a IBS, né? A loja IBS. Já começa a subida. Já começa a subida ali, mesmo sem ter, na marcação do Strava, por exemplo, o desafio da mesa. É um pouco mais adiante. Mas ali já começa a subir. Não é uma subida muito íngreme ali. E aí tem a bifurcação, que você vira direita. Aí já tem um trecho pequeno até essa guarita, que é um pouquinho mais íngreme. Mas aí você já começa a se deparar com a natureza, né? Você entrando na floresta. E ali, da guarita até a cachoeira, a cachoeira do Horto, que é a direita, é a subida... Inclinação ali, sei lá, deve ser 5, 6 graus. Não é tão pesada, não. Ali pode pegar um ritmo, pode dar uma aquecida boa. Agora, da cachoeira até lá em cima, que o pessoal chama curva do alívio, ali é pesado. Inclinação sempre acima de 10%, 12, às vezes 15, às vezes até mais. Mas ali é marcha, é abaixar a marcha, ir com a marcha leve e pegar um ritmo bom. Quem quiser acelerar muito ali, tem que estar muito preparado, muito treinado. Ali é a parte mais difícil. Quando chega lá na curva do alívio, ali dá para já... Quem quiser botar uma marcha mais pesada, pode ir. Vai estar cansado, porque a subida até ali é pesada. Mas dali até a vista e da vista até a mesa, inclinações mais baixas. E aí, quem quiser fazer tempo, pode caprichar, pode acelerar ali. Quer dizer, tem várias partes determinadas, bem fáceis de se identificar para quem quiser se programar em relação a essa subida na mesa. O percurso curto, quando chega na mesa, é só daquela descansada e ali neutralizado. O tempo é neutralizado, então pode forçar bastante. Pode ir com tudo. Quem quiser se recuperar, vai ter um tempinho para recuperar, porque depois é só descida. E a descida é neutralizada por segurança, porque como ela é no mesmo lugar, então para ter segurança do percurso. Agora, uma menção, ano passado, para quem participou e viu, que talvez seja importante você colocar um passo antes de começar a subir à vista pelo tráfego, porque como fica meia pista e tem pessoas mais leves, às vezes alguém que não está preparado desclipa, engarrafa. Então, para a sua segurança, talvez seja bom você dar um apertado no passo para você não se embolar com o pelotão e ter uma pista mais livre de gente que te atrapalhe no caminho, ali na meia pista. Não tenho a mínima dúvida. No percurso curto, eu posso falar a minha estratégia tranquilamente, porque eu não vou para ganhar a prova. Eu vou para fazer só uma boa. Eu vou só para ganhar a prova. Então, a minha estratégia é tentar sair bem forte, vou dar uma aquecida boa, chegar bem aquecido para começar a prova, sair bem forte e só dar aquela aliviada no final da mesa. Quero ir com tudo, porque é uma prova curta, vai dar para fazer bem intenso e dar uma apertada boa para fugir, inclusive, desse pessoal um pouco mais lento que a gente vai encontrar pelo caminho. Acho que dessa vez, por eu estar saindo no curto, vai ser o último pelotão. Acho que são os últimos dois ou três pelotões, enfim, as últimas duas, três saídas. A gente vai cruzar com muita gente, vai fazer o percurso long, que é mais lento. Então, é importante dar uma apertada, fugir desse pessoal que certamente vai estar pela direita, mas sempre prestando atenção, né? Para fugir desse tráfego que você está falando. Agora, descendo e chegando ali no Horto, na TV Globo, aí é só alegria, né? Porque aí é rolar a orla para chegar lá poupando um pouquinho. No caso do curto, você não tem um túnel, então pode sentar a bota, né? É por aí. Acho que quem vai escolher fazer o percurso curto são aqueles ciclistas que não estão tão preparados, não estão tão treinados assim e aqueles que gostam realmente de uma intensidade. Então, tem essas duas estratégias. Quem chegar até ali e quiser realmente só se divertir, pô, vai no ritmo bom, vai se divertir, vai estar lindo, a gente vai pegar provavelmente amanhecendo, né? Que está no inverno, diferente do ano passado, que a gente já estava quase no verão, que a prova foi feita em novembro. Esse ano é em julho, então... A largada do curto é seis e doze, com a primeira do ciclista voltando sete e meia e o último ciclista voltando oito e cinquenta. Ah, perfeito. Então, assim, saindo às seis horas, já vai estar amanhecendo essa parte inicial. Eu peço para que todo mundo tenha atenção, porque se for num dia bonito aqui no Rio, vai estar deslumbrante o amanhecer. A gente pega um trecho, que é o trecho mais bonito do Rio de Janeiro, sem dúvida alguma ali. Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema, Leblon, vai estar lindo, lindo, lindo. Então, concentra-se, tá bom? E aí, na volta, já vai estar claro, mas vai estar naquele início do dia lindo. Quem quiser só se divertir, aproveita, cara, vai se divertindo, mas quem quiser dar aquela apertada forte e fazer tempo, também pode aproveitar, porque ali é só plano e vai ser um tiro só, né? É um tiro só até a marina e sempre no plano, nenhuma subida a gente vai encontrar e aí vai ser bastante divertido, inclusive, porque quem conseguir se encaixar bem no pelote, pegar um ritmo bom, vai ser mais barato. E tem uma coisa interessante, porque a prova acaba rápido, né? Então, você está no começo da manhã de domingo, tem o Village ali, inclusive, a Gregário vai estar presente, para a gente contar a história, se encontrar lá, receber a premiação. E estou aqui na torcida para ver se você ganha um pódio, acho que talvez não no geral, mas quem sabe na categoria, no curto e ter uma diversão. É, não estou... Tudo que vier é lucro, né? Só quero fazer uma boa prova, acho que vou chegar esse ano mais bem preparado do que nos outros anos, mesmo sabendo que tem essa parte da subida que, para mim, é muito difícil. Então, assim, na minha categoria, que é de 45 a 49, estou com 48, então vou pegar uma galera fresquinha ali de 45, 46, pessoal fortíssimo. Não estou com essa expectativa de pódio, não, mas estou com a expectativa de fazer uma ótima prova e já aos pouquinhos me preparando, porque no ano que vem, acho que eu já mudo de categoria e aí eu vou ser o jovenzinho da categoria seguinte, né? O que pode me ajudar, inclusive, nesse sentido. E estamos lá na torcida, a gente se encontra no Letap e esperamos você e os nossos amigos aqui para visitar a gente, a Sina Gregário, que vai estar lá no Village também e que tem muita coisa bacana. Certamente estarei lá, passarei lá no stand de vocês, ou no sábado ou no domingo depois da prova, só para a gente celebrar, né? Porque eu acho que o grande intuito é esse, é celebrar o esporte, celebrar o ciclismo.